Olha só pessoal, o arrastão da cidade de Floriano na noite de sábado por domingo não foi só de festa, mas também de furto de celulares mais aí de oito pessoas já vieram procurar aqui a central de flagrantes da cidade de Floriano onde inúmeras pessoas aí tiveram seus celulares furtados aí nesse arrastão que aconteceu na cidade de Floriano do sábado por domingo muita chuva, mas mesmo assim os criminosos ainda aproveitaram ali o momento de diversão das pessoas para poder realizar esses crimes muitas pessoas chegam aqui, trazem aqui o endereço do e-mail do celular para poder assim ter o apoio aqui da polícia civil para poder conseguir resgatar aí seu celular e a polícia conseguir prender esses criminosos a gente acompanha aqui no estado do Piauí tem tido um grande combate de furtos de celular e a gente ainda orienta, você que tiver a intenção de comprar um celular roubado não entre nessa, porque você pode ser preso por receptação a polícia está investigando todos os criminosos que praticam esses furtos vai preso o criminoso que furtou e o criminoso também que compra esse celular furtado hoje tem vários meios aí das polícias identificar aí e rastrear os celulares então a gente deixa esse alerta para todas as pessoas da cidade de Floriano que muitos, muitos criminosos agiram na noite do sábado para o domingo na cidade de Floriano utilizando aí a ação de furtar celulares, dentro de pequenos objetos aí a gente pede para que as pessoas tenham aí mais cuidado para não acabar sendo vítima desses criminosos na cidade de Floriano e um bom carnaval a todos!